A minha saudação a você, devoto e devota do glorioso São José. Estamos juntos novamente nos 5 minutos com São José, meditando as grandezas que Deus realizou nesse grande homem, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. E hoje nós vamos refletir na invocação da ladainha que diz São José é fidelíssimo. A fidelidade com que São José desempenhou a sua missão, a constância e a firmeza que sempre mostrou no cumprimento de todos os seus deveres, constitui um dos mais belos traços do seu caráter. Como esposo da Santíssima Virgem, ele foi um perfeito modelo de fidelidade conjugal. Nunca deixou, viveu sempre ao seu lado, consagrando-lhe extremosamente o mais santo e devotado amor. Ainda que pobre, forneceu-lhe o necessário para o sustento e o trato da vida. Foi sempre o seu consolador e companheiro nos trabalhos e principalmente nas asperezas do desterro. Como chefe de família e na intimidade da vida doméstica, avaliemos o que foi o Santo Patriarca São José ao lado de Maria sua esposa, por essas palavras do Papa Leão XIII. Eis-nos em presença da Casa de Nazaré, o domicílio da santidade divina e terrestre, que perfeição de vida comum, que modelo acabado de sociedade doméstica. Ali reina a candura e a simplicidade, uma perpétua concórdia, uma ordem sempre perfeita, um respeito mútuo e um amor recíproco, não falso e mentiroso, mas real e ativo, que pela assiduidade de seus bons ofícios arrebata os olhos dos simples espectadores. Um zelo previdente ali provê a todas as necessidades da vida, mas com o suor da fronte, a modo dos que sabendo contentar-se com o pouco, se esforçam menos em multiplicar seus bens do que em diminuir sua pobreza. Acima de tudo, o que admira neste lar doméstico é a paz da alma e a alegria do espírito, duplo tesouro da consciência de todo homem de bem. Que belas palavras do Papa Leão XIII, né? Então, se da fidelidade doméstica passamos a considerar a constância e a firmeza com que São José cumpriu a submissão neste mundo, nós vemos como foi ele também fiel a Deus no cumprimento dos deveres que lhe impunha a sua dignidade de guarda, defensor e pai adotivo de Jesus. Que extremos de amor, de previdência e de zelo pela sagrada pessoa do Filho de Deus. Que diligência para que nada lhe faltasse, que vigilância para livrá-lo de todos os perigos. Logo que deu fé do mistério que envolvia o nascimento daquele menino pelas revelações do anjo e recordando-se das antigas profecias e das palavras de Simeão no templo, o santo patriarca São José, ele não pôde mais duvidar da sua divindade. E certo de que abrigava sobre o seu pobre teto o Redentor do mundo, ele sentiu todo o peso da sua responsabilidade na guarda do precioso tesouro que lhe fora confiado. Era a salvação do mundo que ali estava na Santíssima Pessoa de Jesus, que ele devia nutrir, amparar e defender. Entretanto, longe de se gloriar, concentrou-se ainda mais na sua humildade. E tudo fez para corresponder à vontade de Deus, que o escolhera para tão alta missão, cumprindo fielmente os deveres dessa quase paternidade sobre o Filho de Deus. Como seu protetor e defensor, e quando inspirou nos braços de Jesus e Maria, ele tinha a consciência tranquila de haver cumprido a sua missão. Fiel esposo de Maria, fiel depositário do tesouro da redenção, sempre fiel a Deus, tal foi o santo patriarca São José. Procuremos então todos imitar a fidelidade de São José, invocando sempre o seu patrocínio à sua intercessão. São José fidelíssimo, rogai por nós. Rezemos a oração do lembrai-vos São José. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós atendido. Com esta confiança, venho a vossa presença, a vós com fervor me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos e acolhê-la piedosamente. Amém. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.